Música Contar 14 anos rapidamente aqui pra vocês Tive a ideia quando eu estava tocando pela primeira vez no circuito mais profissionalizado Com a controvérsia Então toda hora tocava o telefone da agência da gente Tinha um empresário que tinha uma igreja lá no canto de não sei que bairro Que ia ajudar alguém, que ia ser legal e que a banda tinha que ir lá tocar Que ia ser importante pra divulgação Aí eu somei as informações que eram importantes que esse cara me passou Em 2006 eu busquei a ajuda do Lincoln Veio o Jarrão, o pai dele A gente fez lá na antiga toca do Zorro, onde é o Palhosa Music Bar hoje em dia A gente teve um dilúvio no dia, mas tocaram nove bandas A ideia nasceu com muita força A gente arrecadou cerca de 350 brinquedos, mesmo com essa chuva toda Depois a gente não sabia direito ainda onde ia entregar Eu fui fazer a entrega em alguns bairros, eu mesmo E a gente foi aprendendo ao longo do tempo com o próprio festival Como era o melhor pra essa entrega de brinquedos Bom, eu participei, eu acho que logo já da primeira edição Eu acho que entre todas as edições que eu participei Eu acho que foi a mais da hora, foi a mais legal, foi a mais emocionante Até porque também eu e meu pai, a gente participou da parte da organização E foi bem bacana Aí depois disso a gente teve 2007 e 2008 Que foram os anos de início da afirmação A gente veio pro Teatro de Arena com o apoio da Prefeitura A gente começou a conseguir dar realmente pras bandas uma visibilidade O festival começou a crescer Tanto que em 2009 ele buscava já essa interlocução com os outros estilos E a gente teve o ranking Joe, o apoio do pessoal do Reggae Em 2010 e 2011 ele só foi crescendo Passou a ter mais que um dia, aqui mesmo no Teatro de Arena De 2012, que foi o ano mais difícil Foi o ano que a gente tinha muita banda Dois dias, no segundo dia algumas bandas não puderam tocar Por conta de questões da vizinhança E foi o último do Teatro de Arena aberto Depois ele só volta pro Teatro de Arena em 2017 Aí veio o período negro O desafio de manter o festival ativo Sem o amparo de um espaço público A gente ia pulando em outros sem tanta tradição Passamos pelo Géia, passamos pelo Museu Ferroviário Passamos lá pelo Ginásio da Pista Alter Natal 2016, esse merece uma página à parte Houve uma situação em que havia um evento do Reggae Muito legal por sinal Que ocorreria no mesmo lugar E a gente ali pressionando Que o Alter Natal não podia deixar de ocorrer No décimo ano seguido que ele acontecia Que era desde 2006 A gente não queria jamais que fosse cancelado o Reggae Ocorreu Sexta-feira à tarde eu não sabia onde fazer Eu divulguei E eu acreditei que eu tinha força e tive Com a ajuda de muitos amigos Pra fazer ele numa situação de marcar a posição Começou às 10 da manhã Foi até a noite na Praça Escalama André Uma estrutura bem simples de som nesse ano Uma arrecadação bem pequena de brinquedos Mas não deixou de ocorrer Nesse período depois, 2017, 2018, 2019 O festival foi crescendo até chegar ao ponto da última edição de 2019 Onde ele teve a passagem por todos os locais em que o rock atuava lá No ano passado aqui na cidade No Club 13, no Corleone, no Barduzinho No Teatro Wallace e aqui no Teatro de Arena Pô, a gente tá contando tanta coisa legal pra vocês Agora a gente vai falar de uma família Não pode ter um evento de Natal sem o Papai Noel Então vamos ter agora aí o Wilson Albino Que é o seu Mirandinha E contar do parceiro histórico do marketing Que é o filho dele, o William Albino Meu nome é Wilson Carlos Albino Conversando com o meu filho Fizemos uma sessão de fotos Com o Matheus Nicola O Jorge Moura veio conversar com a gente Pra fazer alguma coisa em benefício das crianças Então eu aderi à ideia dele E começamos a fazer algumas embates do Papai Noel Atreladas ao Alter Natal Foi muito massa como foi evoluindo Porque trabalhava, teve uma época que a gente fez Tocava músico e também ajudava na produção Fazia o staff E sem contar que Aí eu acabei arrastando O meu pai pro rolê Já faz um tempo aí Ele começou a aparecer nas fotos Nos cartazes Porque eu também fazia o cartaz Acabava ajudando nessa parte aí Aí a gente fez foto com ele de guitarra Pra cima e tal E a gente foi usando essas fotos Cada ano que tinha Era uma sessão de foto 9 e tal Puta, meu pai Até hoje Ele andava com os cartazes Colado no carro No vídeo do carro Do lado de fora É claro que a gente não vai conseguir Por todo mundo Que mais de 200 bandas Já tocaram aí no palco Mas agora O personagem principal do evento Vai ser representado Por algumas figuras históricas aí Do nosso rock Da nossa cena independente De outros estilos Que vão contar como é Tocar no alternatal Pra vocês Tocar no alternatal Pro urutal Representou A maior estrutura técnica Que a gente teve a oportunidade De tocar até hoje Então Ouvir a minha banda Soando no PA Toda inteira Ouvir o bumbo O caixa Os tambores O groove de tambores Eu falava Caramba Soando grande O baixo A guitarra Me deu uma percepção Que eu não tinha tido Da banda até aquele momento Tanto que a gente usou Parte desse material Que a gente conseguiu captar Lá no alternatal em 2019 Pra fazer o videoclipe Do urutal No carnival Pra mim, mano Foi uma experiência top Top porque Foi várias culturas Entendeu? Foi várias culturas Eu tive a honra De conhecer vários artistas Através do alternatal Artista que eu não conhecia Muito importante Pro festival também É o pessoal Que trabalha antes, né? Graças a Deus Eu nunca fiz ele sozinho Foi tanta gente já E a gente vai pegar Algumas pessoas aqui Pra vocês saberem Como a gente sempre Levou isso De uma forma Muito harmoniosa Até o fim Durante esses 15 anos Dentro do alternatal De forma direta Indiretamente Durante esses 15 anos Aí A gente tá sempre Participando Dando uma força Aí pra organização Então sempre que O lobisomem Aí solicitou Nosso apoio A gente tá sempre lá Ajudando Do jeito que pode, né? No último evento Nós auxiliamos Lá com a parte Do lanche Nós montamos Uma barraca Lá No retrasado Também saímos Pra comprar cerveja De última hora Porque acabou Que a galera Graças a Deus Comparece E consome Além de curtir o som O pessoal Dá uma força Pra nós Também E com relação A Opus A nossa participação Foi em alguns eventos Aqui dentro Da Opus A gente fez Um bate-papo Teve Geralmente a gente Fazia um Um pré-festival A participação Da Opus Geralmente aconteceu O ano passado Aconteceu um workshop Com o Magrão Com o Felipe Do Groove Olá pessoal Eu chamo Marcelo Caraccio Lutucci Eu vim ao longo dos anos Participando como músico E na organização Do Alternatal Esse ano Eu estou apenas Na organização E eu vim agora Nesse momento Contar sobre a edição Desse ano A edição desse ano A gente teve que Se reinventar Pensar bastante De como ela iria Funcionar Então ela funcionou Em sistema de lives No dia 5 A gente teve uma live Pra apresentar o festival Além desse ano aqui Que a gente criou O slogan Solidariedade e resistência No dia 15 Teve um masterclass Com o Matheus Rangel No dia 17 Teve um bate-papo Do Gui Venturini Falando sobre as lives E o rock Na pandemia E dia 19 Teve duas lives Uma de manhã Pra fazer um sorteio E aí galera Bom dia Hora do almoço E a live É 6 horas da tarde Com as bandas Executando Suas músicas E sorteios também Porque esse ano Concorria aos brindes Concorria aos brindes No dia 12 Aconteceu um drive-thru solidário Lá no Bardec No centro da cidade E teve a presença Da Livinha Do UFC Ajudando a gente Então esse ano Foi um sucesso Por vários motivos Pela solidariedade Como sempre Pela descoberta De como a gente Fazer novos meios De transmissão De arrecadação Então foi um ponto Que agregou muito Ao Alter Natal Alter Natal 2020 15 anos Solidariedade E resistência